Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A10s é um smartphone 4G dual-chip com 15,7 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Power Lite também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A10s tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Já na parte da frente do G8 Power Lite, temos o display Max Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A10s, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Power Lite também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal tripla de 16, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A10s foi lançado com o sistema Android 9 e processador octa-core junto com 2 GB de memória RAM. Já o G8 Power Lite também vem com Android 9, mas com processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o A10s tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o G8 Power Lite conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 256 GB. E para terminar, os destaques finais do A10s são o design de borda curva com pegada confortável e as câmeras com desbloqueio por reconhecimento facial e modo retrato. E os destaques finais do G8 Power Lite são as câmeras com inteligência artificial e modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau!